Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobrevive. Como eu tinha feito um vídeo anterior falando, né, alguns tempos atrás, dizendo que pra mim largados e pelados deu, mas a gente acaba entendendo o que a gente tem que fazer, o que vocês querem, né? Eu fiz uma enquete ali nas nossas comunidades e a maioria esmagadora pediu pra que eu voltasse a comentar sobre largados e pelados. Como muitos sabem, largados e pelados não tem muitas coisas que comentar, não tem muitas informações. Mas as informações que eu consigo reunir, eu vou trazendo pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e, como sempre, eu tô pedindo aqui no vídeo, por favor, seja membro aqui do canal Sobrevive, dá essa força pra gente. Com apenas, se eu não me engano, R$4,99 você já se torna membro e tem vantagens exclusivas, né, como membro e apoiador aqui do canal Sobrevive. E a gente vai fazer muita coisa legal. Como ficou definido na live que nós fizemos, eu vou fazer uma lenda pra vocês, pra relembrar o tempo do passado. Mas, de início, eu vou postar só na aba de membros. Então, se você quiser assistir, seja membro do canal e ajude a gente, beleza? Valeu? Então, bora pro vídeo. Sem roupas, ele se propõe a passar 21 dias na natureza selvagem. Munidos de mapa e utensílios elementares, como facas e panela. Cada episódio acompanha toda a missão de uma equipe. E a novidade da temporada desse ano de 2021 é a composição de grupos que podem reunir pessoas da mesma família. Eventualmente, formarão trios e até mesmo quarteto. Em cada episódio, a aventura acontece em uma localidade diferente. E no episódio de inauguração, a dupla formada por Dave e Sarah estava sobre o fio congelante de Thunder Mountain. No estado norte-americano de Montana, e terá a surpresa da chegada de um novo membro, Laura. Foi a veterana que participou das edições anteriores de largados e pelados. Protegidos apenas por um pedaço de pele de animais fornecida pela produção, eles enfrentarão tempestades de neve, ventos que passam dos 100 km, e também temperaturas baixíssimas e condições que os obrigarão a tomar decisões drásticas. Na base de Thunder Mountain, as temperaturas despencam à noite e ficam abaixo de zero. A companhia para eles, nessa missão de resistência física e emocional, são os lobos, os perigosos lobos, os ursos, e também os coiotes, os alces, os pumas, né? E em local onde a escassez é absoluta, todos, inclusive todos os predadores procuram o que comer. Durante o tempo em que esteve no exército, Dave aprendeu a viver em localidades remotas e geladas. Desde então, ele nunca mais voltou para a cidade grande e se orgulha de estar adaptado à natureza selvagem. Já Sarah também esteve no exército e viveu sobre temperaturas extremas. Ela também é mecânica e amante dos esportes de aventura, e exímia pescadora e entusiasta também de botânica, confiando também nas suas habilidades para sobreviver à Thunder Mountain. Já Laurai, que já também esteve largada e pelada no deserto de Baja, lá no México, mas teve de abandonar o desafio por ordem médica, após quebrar o osso do seu tornozelo. Agora ela quer provar que consegue chegar ao fim de 21 dias. No primeiro dos 21 dias, a dupla Dave e Sarah constrói um abrigo que proteja dos ventos cortantes. Laurai deveria formar um trio com Dave e Sarah, mas um dos membros da dupla precisou abandonar a missão antes da formação do trio. O desespero por calor faz com que um dos participantes exagere na fogueira e crie um incêndio que destrói grande parte da proteção. Os pumas rondam o acompamento e os cogumelos potencialmente venenosos também são uma grande ameaça. Lidar com a escassez e dividir o habitat com predadores, além de todas as outras ameaças que o novo e inóspito lar reserva, são um grande desafio que levaram o corpo e a emoção dos participantes ao limite. Nesse desafio de sobrevivência, os corpos nus são levados junto à resistência emocional da pessoa, que embora preparada, terão pela frente privação de alimentos e água, além de sustos e medos imagináveis. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço muito mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar bastante com seus amigos e se possível seja membro aqui no canal sobreviver. A gente está arriscando muito. Quem é inscrito aqui no canal sabe o quanto a gente se arrisca quando a gente posta alguma coisa sobre largados e pelados. Eu coloco o risco de perder a minha monetização e também coloco o risco de receber um cifrão amarelo também que vai perder a minha monetização. Então é muito importante que vocês sejam membros aqui no canal para a gente poder estar sempre mantendo vocês atualizados com novidades e muitas coisas também para a melhoria dos canais, beleza? Então abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.